Eu sou a professora Estela Mari San Martim, que junto com a professora Moema Martins Rebouças, estamos ministrando a disciplina Propostas Metodológicas do Ensino de Arte II. É um prazer estar aqui com vocês e o tema que a gente vai trabalhar hoje é a arte como expressão. Vale a pena eu retomar que nós tratamos a educação artística, que na tendência idealista, junto com a escola tradicional, tecnicista, desenvolvia as aulas com uma ênfase muito na prática, nas atividades e nas técnicas. Então, hoje, nós vamos ver uma mudança que nasce junto com princípios filosóficos propostos por John Dewey, Herbert Hidd, e a gente vai ver como é que esses princípios filosóficos foram apropriados e fizeram mudar o ensino de arte. Então, aqui como apoio, eu vou usar um PowerPoint para a gente ir seguindo as nossas ideias. Essa aula faz parte da unidade 2, semanas 4 e 5. E vocês têm como material disponível na plataforma obra e legado do professor Augusto Rodrigues, que foi justamente quem, inspirado nos ideais de Herbert Hidd, no inglês, ele cria a Escolinha de Arte do Brasil, no Rio de Janeiro, e coloca esses princípios na prática. Então, a gente tem um material sobre as Escolinhas de Arte, que eu vou comentar no final da nossa aula. Esse livro, que se chama Espaços de Criatividade, é uma autora do Porto. Ela fala dos princípios da escola nova e a arte como expressão, mas sempre dialogando com as experiências em sala de aula. Então, é uma leitura muito bacana, muito ilustradora, no sentido de nos dar elementos para a prática. E, por último, eu vou fazer um comentário específico acerca de uma dissertação que pesquisou a Escolinha de Arte de Cachoeiro de Itapemirim, quer dizer, uma experiência aqui do Espírito Santo com esta maneira de ensinar arte. Educação através da arte foi o conceito definido e desenvolvido por Herbert Hidd, em 1943, no livro Educação através da arte. Ele realmente é o pilar, é a referência para o que a gente chama de a livre expressão, auto-expressão. A tese do Hidd, em realidade, não foi original, pois foi um enunciado já de Platão. E, como o próprio Hidd dizia, ele quis transpor para o contexto no qual ele vivia as ideias de Platão sobre o papel da arte na educação. Para tanto, ele afirma que a arte deve ser a base da educação. E, ele define os conceitos de educação e de arte para tornar claro o que ele propõe como educação através da arte. Como que Hidd conceituava a educação? Ele dizia que a educação não pode deixar de desenvolver simultaneamente a singularidade e a consciência ou reciprocidade sociais do indivíduo. Então, da mesma maneira que se provocava ou se abria espaço para o desenvolvimento das capacidades individuais, também se buscava, em alguma medida, esta consciência desse ser que está no mundo, desta arte fazendo parte da vida. O indivíduo será inevitavelmente único e esta singularidade, por ser algo que nenhum outro indivíduo possui, será um valor para a comunidade. Então, por isso, há ênfase em permitir esta capacidade criadora se manifestando na vida individual e no mundo, ressoando no mundo. A educação deve ser não só o processo de individuação, mas também de integração, ou seja, de reconciliação da singularidade com a unidade social. Então, fica bem evidente o quanto Heide coloca o homem no mundo. A liberdade, como princípio orientador da educação, ela foi estabelecida pela primeira vez com Rousseau, mas apenas com Dewey e Holmes, é que nos aproximamos de uma educação integrada aos princípios democráticos de sociedade. Heide, John Dewey, desculpa, John Dewey trabalhou o conceito da experiência, a ideia da experiência e na educação como causando aprendizagens significativas. E Dewey, ele aproximava educação e vida. Então, na mesma medida que Dewey assume esses princípios de liberdade, esses princípios de experiência de liberdade, o Herbert Heide, ele traz a questão da educação estética. Então, ele traz a arte como um elemento fundante ou importante de fazer parte das nossas vidas. Então, ele diz, olha, considera que neste desenvolvimento a educação estética ocupa fundamental importância. A arte, para Herbert Heide, abrange dois princípios fundamentais, quais sejam forma e criatividade. Forma trata da percepção, aquilo que a gente apreende do mundo, que a gente internaliza e que a gente devolve para o mundo por meio dos pontos, das linhas, enfim, da composição. Também, não só bidimensional, mas tridimensional, o volume. E a criatividade, ele diz que é uma função da imaginação que leva à criação de símbolos, de fantasias, mitos, cuja a existência é universalmente reconhecida pela forma. Portanto, seria essa capacidade mental de criar, que a imaginação criadora antevê ou lança para o futuro, quer dizer, imagina aquilo que não existe, passa a existir na medida em que assume uma forma no mundo. E se a gente está falando de artes visuais, a gente está pensando na imagem bi ou nas formas tridimensionais. Forma e criatividade, portanto, para ele, nesse jogo dialético, englobam todos os aspectos psíquicos da experiência estética, mas essa experiência também passa pelo corpo e pelo social, pela comunidade. Portanto, para o Herbert Hede, a educação através da arte surge como alternativa educativa. Bom, com esses pressupostos, nós temos vários autores que desenvolvem pesquisas e investigações e um deles, o Victor Lovenfeld, junto com o Britin, eles escrevem o livro Desenvolvimento da Capacidade Criadora. E nesse livro, eles tratam do desenvolvimento da criança, mas para pensar esse desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, eles o fazem por meio dos desenhos. Então, foi o primeiro material que, em alguma medida, organiza, olha para o desenho da criança e organiza esse grafismo por faixas etárias. Então, quem não conhece o livro do Victor Lovenfeld, é uma boa referência como um precursor que começa a pensar o desenho da criança. Óbvio que ele tinha a intenção de conhecer o desenvolvimento, mas nos dá elementos para ver esse desenvolvimento gráfico, né? Na perspectiva dele, ainda, dentro dos princípios da escola nova, como natural, um desenvolvimento que era natural e que o educador não poderia interferir, não é? para não interromper esse processo que a criança desenvolveria ao longo do seu desenvolvimento. Sobre as atividades criadoras na escola, né? Lovenfeld propõe que as crianças tenham a possibilidade de se exprimir, né? Pela pintura, desenho, modelagem, construção, com a ajuda do educador, mas que ele não impeça essa capacidade natural das crianças se exprimirem através dessas atividades. Então, aí a gente fica muito clara a ideia da auto-expressão, né? E as ideias do RID. Arnisterne é outro autor, enfatiza que a melhor condição para a educação criadora é a expressão individual na comunidade de meios, quer dizer, tendo disponível todas as linguagens, as formas expressivas. A criança, portanto, fica livre na escolha do assunto, do formato, das formas, das cores, assim como o ritmo da sua execução. Então, veja, a livre expressão, ela se configura, não é? É como um modo de propor o trabalho de arte com crianças apoiado, embasado nas ideias do RID. E é nesse contexto que as escolinhas de arte são criadas. E a gente vai falar um pouquinho a partir dessa dissertação de Oliveira, que dedica um capítulo à história do ensino de arte e faz um levantamento bibliográfico sobre o movimento das escolinhas de arte no Brasil. De acordo com ela, com essa autora, Oliveira, alguns estados foram os que tiveram escolinhas de arte, dentre eles o Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina. A Escolinha de Arte do Brasil, ela foi criada no Rio de Janeiro, em 1948, por Augusto Rodrigues. Então, Augusto Rodrigues foi um grande difusor das ideias do Herbert RID, e com experiências práticas. Ele fundou a Escolinha de Arte do Brasil e realizou o trabalho de arte com crianças dentro desses princípios. A Escolinha de Arte do Recife, em 1953, ela foi dirigida pela professora Noêmia Varela. E no material disponibilizado para vocês, há três depoimentos da professora, já com 90 anos de idade, e é muito valioso esse depoimento, porque ela vai contando quais foram os interlocutores que ela teve ao longo da trajetória dela. Então, assim, quais foram os fundamentos, os autores que fundamentaram a prática e como ela também menciona alunos da Escolinha de Arte do Recife que, para a sua vida profissional, optaram em se dedicar à arte, e dentre eles a gente tem, por exemplo, a professora Ana May Barbosa. Na aula que teremos sobre a abordagem triangular, vou falar um pouquinho da professora Ana May Barbosa. E essa mesma autora, a Oliveira, ela que vai perceber, ela conta um pouco a trajetória, ela foi aluna aqui da UFES, ela fez especialização em História da Arte e descobriu uma artista capixaba que tinha criado uma escolinha de arte em Cachoeira do Itapemirim. Então, ela vai falar um pouquinho sobre a Escolinha de Arte de Itapemirim, que teve a mesma inspiração teórico-metodológica do movimento das Escolinhas de Arte, criada por Isabel Braga em 1950. E qual era o objetivo da Escolinha de Arte de Cachoeira do Itapemirim? Estimular a auto-expressão da criança através de atividades artísticas e recreativas, respeitando a espontaneidade da infância. Então, veja que atende aos pressupostos do Herbert Hidd, difundido por Augusto Rodrigues, também trabalhado pela professora Noêmia Varela. As Escolinhas de Arte, elas estavam em consonância com a Pedagogia Nova, lembrando que a proposta desta tendência consiste em dar condições à livre expressão, com o intuito de respeitar a produção do aluno e nela acreditar. Então, veja como a gente, para o ensino de arte, tem acompanhado as tendências pedagógicas, então, da escola tradicional para a escola nova, que coloca o foco no aluno, no seu processo criador, na possibilidade da auto-expressão e no ensino de arte, a livre expressão. Qual a crítica que se faz hoje a esse momento? Quer dizer, em uma medida, se reconhece o quanto a escola nova, ela vem dar espaço à ação criadora, que a escola tradicional, em alguma medida, por trabalhar muito com a cópia, com a repetição, com a ênfase nos conteúdos, não permitia. No entanto, esta livre expressão para alguns se tornou o que a gente conhece como laissez-faire, que é o deixar fazer. Então, um momento em que esta oportunidade de aprender arte ficava à mercê de experiências, às vezes, pouco organizadas, muito espontaneístas, e deixando a criança, o adolescente e o jovem com os recursos próprios e com avanços muito incipientes. mais, não é? Então, eu vejo que a crítica que se faz ao movimento da escola nova não é, em realidade, aos princípios filosóficos propostos, mas o como ela foi operacionalizada em sala de aula. Então, eu espero ter aí contribuído com esse módulo, com estas reflexões acerca da arte como expressão. Digo um até breve e que vocês façam as leituras e compreendam essas diferenças, o quanto a escola nova, a arte como expressão, traz elementos importantes e qual foi o deslize, quer dizer, onde a gente tem que buscar esse ponto de equilíbrio para pensar as nossas práticas na escola hoje. Tchau! Tchau!